Que é para que as pessoas que estão vindo pela primeira vez possam checar de vez em quando o e-mail, que é através dele que a gente faz a comunicação. Também falar sobre os certificados dos últimos cursos, eles estão sendo enviados, tenham só um pouco de paciência, porque paralelamente a esses eventos, para o ensino médio, acontecem também os eventos regulares aqui no IFT. Então, o mês de outubro foi um mês, aliás, está sendo um mês com um número grande de eventos. Então, por isso que há um certo atraso ainda no envio desses certificados. Eu acho que os certificados de cosmologia, algumas pessoas, uma boa parte das pessoas já receberam. Agora, o certificado de ondas está para ser enviado, certo? Outra coisa, a respeito da prática envolvendo matéria escura. A próxima prática vai acontecer no dia 2 de novembro. Portanto, daqui a duas semanas. É sábado à tarde, costuma começar às duas horas e vai mais ou menos até às seis. Então, quem tiver o interesse de participar desse próximo encontro, me fala, porque algumas pessoas não podem ir no sábado à tarde. Esse vai ser o penúltimo encontro. Então, a gente vai fazer no dia 2 de novembro e, provavelmente, no dia 9 de novembro. Então, quem ainda não fez, recomendo. É uma prática bem interessante. Você sai um pouco desse esquema de aula, resolução de exercícios e vai colocar a mão na massa. E agora, falando especificamente sobre o curso, esse vai ser o nosso último curso do ano, curso teórico, que é o curso de física de partículas. Eu acho interessante que muitas pessoas conversavam comigo no ano passado e falavam, pô, seria interessante ter um mini curso sobre física de partículas. Então, a gente conseguiu. O professor Ricardo Matheus, de uma maneira muito cortês, aceitou o nosso convite. E, bom, espero que vocês gostem. O professor Ricardo é professor aqui do IFT, Instituto de Física Teórica. Eu acho que vocês estão começando a se acostumar com o que significa ICT, P-Cypher, o que significa IFT. Eu não vou falar de novo, vocês já devem ter uma ideia. Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no intervalo ou na saída. Lembrando, aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, que a gente distribui os bilhetes de metrô ou CPTM. Não deixem de pegar no final, caso vocês precisem. Ok? Então, obrigado. Bom curso a todos e a todas. Tá jóia? Tá ligado aí em cima? Tá ligado, Lucas. Bom dia. Bem-vindos ao IFT. Muito legal para a gente receber vocês aqui. E eu vou começar essa introdução à física de partículas da forma que eu acho que qualquer discussão de ciência deveria começar. Você tem que começar sabendo qual é a pergunta. Certo? O que você quer saber? O que você quer responder? Por que você está estudando? Então, para fazer isso, eu tenho uma animação aqui, que não foi eu que fiz. Aqui está o site das pessoas que fizeram. Nem são físicos, nem cientistas. Eles fazem animação de internet, fazem animação em flash. Mas eles fizeram um negócio muito legal aqui, que é o seguinte. Essa animação aqui, ela mostra... Tem até musiquinha. Ela mostra... Deixa eu desligar a música. Ela mostra as escalas do universo. Ou seja, coloca basicamente... amostras de tudo que a gente conhece. Numa animação que eu posso mexer essa barra aqui para lá e para cá. E isso muda a ordem de grandeza das coisas que eu estou olhando. Então, uma das coisas que vocês já devem ter visto na escola é essa ideia de ordem de grandeza. E ela é bastante importante, certo? É importante que você tenha uma intuição de ordem de grandeza. Que tamanho é o planeta Terra? Você não precisa saber o número. Mas ordens de grandeza são importantes porque, tipicamente, o tipo de ciência que você vai usar para descrever objetos de ordem de grandeza muito diferentes muda, certo? Então, se eu estou numa ordem de grandeza, eu vou ter um modelo, eu vou ter uma descrição da natureza. Se eu vou para outra ordem de grandeza, tipicamente, eu tenho que mudar a minha forma de descrever porque as coisas que são importantes numa grandeza não são importantes em uma escala, não são importantes em outra escala. Então, vamos dar uma olhada no que tem aqui. Se eu arrasto aqui para a direita, só para vocês irem acompanhando, esse círculo aí tem um metro, certo? De diâmetro. E aqui no canto, está a ordem de grandeza em metros. Então, um é 10 elevado a zero, certo? Se eu vou para cá, a ordem de grandeza vai aumentando muito rápido até aqui, certo? Que é o universo observável. Quem estava aí no curso de cosmologia do Rogério? A maioria de vocês, quase um pouco mais da metade, estava estudando, basicamente, coisas nessa escala, semana passada e na semana anterior, certo? Esse aqui é o tamanho do universo observável. Certo? Da ordem de 10 a 27 metros, ali está 9 vezes 10 a 26, certo? E aí, metros até fica estranho, à medida que a gente fala com mais frequência, é 93 bilhões de anos-luz. Certo? E esse tamanho estimado do universo é bobagem. A gente não tem como saber o tamanho do universo. Depende de modelo. O universo observável, a gente sabe. E aí, se a gente vai descendo aqui, começam a aparecer as estruturas de maior tamanho do universo, que é basicamente as coisas que vocês estavam falando em cosmologia. Então, aqui tem o que é um gigaparsec, estão as grandes estruturas do universo, e se eu for entrando, começam a aparecer aglomerados, esses clusters de galáxias, e se eu vou descendo mais, começam a aparecer as galáxias. E tem uma aqui que é importante para nós, que é a Via Láctea. Essa é a nossa galáxia, certo? O nosso sistema solar está em algum lugar ali, mais para perto da beirada da galáxia do que para o centro. Certo? E aí está o tamanho dela, 120 mil anos-luz. Tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 40 mil daqui até o centro da galáxia. Certo? E ela tem 60 mil de raio. Se a gente continua descendo, a próxima coisa que é de... E aí tem outras galáxias aí, certo? Várias delas. Essa animação é bem legal, se vocês entrarem no site para dar uma olhada depois, você pode clicar em qualquer coisa aqui, e às vezes ele fala algumas coisas, enfim, curiosidades. Se eu for descendo aqui, a próxima coisa interessante para nós é... Deixa eu achar aqui. Aí começam a aparecer coisas que são menores do que a galáxia, certo? São nebulosas e... De interesse imediato para nós. Percebam que eu estou... Cada vez que passa um círculo, eu mudei três ordens de grandeza. Esse círculo cinza, ele vai mudando cada vez que eu perdi três zeros aí, na quantidade de metros que as coisas têm. Aqui começou a aparecer estrelas, que são estrelas realmente grandes, né? E para você ter uma ideia, aqui está... Eu estou indo devagar para não perder o que eu quero. Já perdi. Eu estou procurando um cinturão... Aqui. É um cinturão de asteroides que está por fora do nosso sistema solar. Então, todos os planetas do sistema solar estão para dentro disso daí. Certo? Então, agora a gente já está falando de uma ordem de grandeza de dezenas de bilhões de quilômetros. Dez a treze. Certo? E isso é o sistema, digamos, é uma das definições que você pode usar para o tamanho do sistema solar. É a coisa mais longe que está orbitando em torno do Sol. Certo? E ali está a distância que a gente mandou. A gente sujou mais longe. Certo? A gente suja o universo também. A sujeira que a gente jogou mais longe é a Voyager. Certo? E ela está de lá tirando foto. estava. Agora ela desligou. Mas tem fotos muito impressionantes da Voyager conforme ela saía do sistema solar. Se eu continuo entrando, começam a aparecer as estrelas. E agora vamos ver. Eu não posso deixar passar o Sol. Vamos lá. Descendo. Certo? E aqui é a nossa estrela. Certo? Agora nós estamos falando de 10 a 10 metros ou 1 milhão de quilômetros. Esse é o tamanho do nosso Sol em escala com todo o resto aí. Se eu vou descendo mais, agora eu vou procurar a Terra. No meio do caminho passa um outro mundo aqui. Esse aqui me impressionou um pouco porque eu achei que ia depender de servidor. Mas ele dá um número aqui. Parece um exagero ter um negócio tão grande, mas depois alguém que for fã de Minecraft pode me explicar. E aqui tem a Terra. Certo? Então, a Terra é da ordem de dezenas de milhares de quilômetros. Certo? Diâmetro. Olha lá, eles põem até umas frases motivacionais na coisa. Mas aí dezenas de milhares de quilômetros. Eu continuo descendo e aí eu vou começar a aparecer com coisas que existem dentro da Terra. Então, aqui já tem a Ásia, os Estados Unidos. Começam a aparecer países aqui e tem várias das estrelas do Sistema Solar. Das estrelas não, dos satélites do Sistema Solar. Esses planetinhas aqui são luas, principalmente de Júpiter e de Saturno. Certo? A Lua está ali. Se eu vou descendo, eu já começo a achar coisas nas escalas que a gente está acostumado. Certo? Aqui já são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, aqui tem o Monte Everest, que é a maior montanha, cometas, meteoros. Aqui, a profundidade do oceano. Certo? O lugar mais fundo onde você consegue ir na maior profundidade do nosso oceano. E aqui tem uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção, que já começa a ser relacionado com o que a gente vai discutir. Essa é uma onda de rádio. Certo? Por que ela está aqui? Qual é a escala da onda de rádio? É a distância entre o pico mais alto e o pico mais alto seguinte. Certo? Quem fez aula do Nathan de ondas aqui? Certo? Isso aí caracteriza a onda. Certo? Como essas ondas... Essa onda é feita de campos eletromagnéticos. Certo? Ela é, para todos os efeitos que importam, muito parecida com qualquer outra onda que você vê. Se eu sacudir uma corda, eu faço uma ondulação que anda pela corda. Certo? Só que essa onda anda, entre aspas, nos campos eletromagnéticos. Ela é uma oscilação do campo elétrico e do campo magnético. Isso quer dizer que aquelas partes mais altas da onda andam na velocidade da luz. Isso é a mesma, essa velocidade é a mesma para qualquer onda eletromagnética. Então, se eu sei a distância entre dois picos, eu sei também a frequência da onda, porque a velocidade que ela se move é constante para todas as ondas eletromagnéticas. importante para nós é que esse tamanho está ligado ao tamanho da coisa que eu tenho que pôr na frente da onda para desviar ela. Então, se eu uso uma onda de rádio, ela vai rebater e refletir. Vocês sabem que onda faz isso, certo? A onda, você joga em uma parede, ela pode rebater e voltar em você, ela passa, ela se espalha, certo? As coisas que tipicamente vão espalhar uma onda que tem tamanho de quilômetro, 10 a 3 metros, certo? Então, essa onda tem mais ou menos comprimento de onda de 1 quilômetro. Tem tamanho de quilômetro e é por isso que a gente usa onda de rádio para transmitir rádio. Foi a primeira forma que a gente achou de transferir informação a longas distâncias com ondas eletromagnéticas e a razão pela qual a gente usa onda de rádio é porque ela só vai rebater e parar e voltar para você e não chegar no seu destinatário se encontrar pela frente coisas do tamanho de quilômetro. Então, montanhas bloqueiam rádio, mas casas, prédios, aviões, carros, pessoas não bloqueiam. Ela vai passando como essas coisas são todas muito pequenininhas para essa onda. Isso vai se tornar super importante porque daqui a pouco nós vamos ter que querer olhar coisas cada vez menores e nós vamos ter que usar ondas cada vez menores. Certo? Esse é um dos jeitos. Então, prestem atenção, nessa animação vai ter várias versões da onda eletromagnética com comprimentos diferentes. Aí eu vou descendo aqui, eu vou descendo por uma escala de quilômetro, começam a aparecer monumentos aí diversos, olha o tamanho desse prédio, acho que é o maior do mundo hoje, é lá em Oriente Médio, Emirados Árabes. pirâmides e tal, certo? Aqui estão, começam a aparecer as maiores coisas que a gente já construiu. Tinha que pôr o LHC aqui, eles esqueciam. Eu vou falar do LHC mais para frente. Estava? Ah, está vendo? Aqui, então, essa é a maior máquina que a gente já construiu. Maior máquina já construída. Certo? Nós vamos falar dela talvez semana que vem. a maior colaboração já feita pela humanidade, tanto em número de pessoas, quanto em dinheiro, quanto em tecnologia, para fins pacíficos. Claro, para matar uns aos outros a gente já fez coisas muito maiores. Mas, para fins pacíficos é a maior colaboração já feita. Nós vamos falar dele um pouco mais para frente. Aí, a gente vai entrando para uma escala onde começam a aparecer os maiores seres vivos, e, é claro, um ser vivo que é muito importante para nós. Esse daí. E aí, aparece outra onda de rádio. Lá. Essa já é da ordem de metros. É o FM. E por isso que, tipicamente, o FM, a vantagem do FM é que ele produz uma qualidade de som melhor, mas você vai achar a rádio AM pegando no interior, longe de qualquer cidade, mas o FM, tipicamente, para de pegar se você sair longe da antena. Isso é meio difícil de perceber para quem vive no estado de São Paulo, porque, basicamente, tem uma cidade a cada milímetro, mas, para quem vai para o interiorzão, sabe que rádio AM é mais confiável do que o FM por causa das distâncias típicas. E aí, tem umas outras coisas aqui, um caranguejo que eu quero nunca encontrar, e alguns outros animais grandes, e aqui está um metro. Certo? Se eu continuo descendo, né, essa aqui é a maior pedra de gelo, já registrada, caído do céu, granizo, né? É, não queria que caísse no meu carro. E eu continuo descendo, eu acho uma outra onda que é um pouco menor do que o rádio FM, que é muito comum para nós, muito usada, que apesar de chamar micro-onda, que é um nome comercial, não é micro, ela tem tamanho de centímetro. Comprimento de onda do micro-ondas, que a gente usa hoje para muita coisa. Uma delas é o celular, o celular transmite em micro-ondas, a outra é esquentar comida, certo? No forno de micro-ondas. E você consegue até entender, alguém consegue chutar como é que a gente faz para ver a comida que está dentro do micro-ondas, mas não queimar a cara. Essa onda está correndo lá, e vai rebatendo dentro do micro-ondas. Aquela tela de metal que está na frente do micro-ondas. Então, ela reflete a micro-onda, mas ela é toda furada. Por que a micro-onda não passa? Muito maior do que o furo, certo? Muito maior do que aqueles furos. Então, eu consigo rebater a micro-onda. Se fosse outro tipo de onda eletromagnética, ela ia passar pelo furo. Então, aqui você começa a ver a diferença entre a escala que você usa da onda e o tipo de lugar onde você quer que ela passe. Certo? Ou a definição que você quer para uma imagem que você gera usando aquela onda. Tá? Então, se eu continuo descendo, certo? Eu vou entrando, vocês percebem que conforme eu fui indo, andando aqui, eu saí da cosmologia, eu passei pela astronomia, em algum momento eu estava falando de geografia, certo? Tinha países ali, agora eu já estou no mundo da biologia e da economia, porque tem uma moeda lá. Certo? Aqui tem uma polegada quadrada, eu começo aqui, lapiseira, e aí vou descendo. Certo? Se eu vou descendo mais, eu chego aqui, agora eu estou em milímetro, certo? Onde eu já estou falando de algumas coisas de tecnologia para coisas bem pequenininhas, né? Mas quem manda aqui normalmente é a biologia e começa a entrar a química também. Então, aqui tem várias coisas, a grossura de uma folha de papel, uma meba, aqui tem um óvulo humano, certo? E aqui tem a menor coisa visível, a olho nu. Não por coincidência, por aqui está o infravermelho. O nosso olho é capaz de perceber uma frequência de luz um pouco mais alta, ou seja, um comprimento de onda um pouquinho menor que esse, certo? Então, a menor coisa que a gente vai ver não podia estar muito longe disso, certo? E aí tem fibras diversas aí, né? A menor coisa visível é décimo de milímetro e um óvulo humano é um pouquinho maior que isso, quer dizer que daria para ver um óvulo humano, dá para ver um óvulo humano, um pontinho para o nosso olho, mas você vê, né? Então, aqui está o comprimento de onda infravermelho, e se eu começo a descer, eu chego na luz visível que tem um comprimento de onda parecido com o tamanho de uma célula, né? Então, está aqui a luz infravermelha e a violeta. Então, a luz que a gente vê é essa onda eletromagnética que está entre esse tamanho e aquele. Todo o resto é invisível para nós, certo? Se a gente pudesse enxergar outros comprimentos de onda, o mundo ia ser radicalmente diferente. A nossa percepção do mundo ia ser radicalmente diferente. E vocês percebem que a gente só enxerga entre esse vermelho e o violeta lá. Então, a gente vê uma banda muito estreita de todo o espectro de luz. Então, muitas vezes vocês ouvem cientistas falar eu vi uma galáxia, eu vi... Muitas vezes eles não estão falando V aí. Você sempre pode ver em outro comprimento fazendo o seguinte, você pega outro comprimento de onda, passa por uma máquina que estica a onda e gera uma imagem na frequência que você vê. Então, é assim que a gente vê algumas nuvens de poeira lá fora, porque elas estão emitindo radiação gama, que é uma que nós vamos chegar ainda. Só que você pega, passa por um computador que estica aquela onda. Ele é capaz, o seu equipamento é capaz de absorver essa radiação e passar um filtro e transformar em luz visível. É isso que qualquer câmera infravermelho faz. Os celulares agora fazem. Não sei se todo mundo sabe isso, mas se você ligar a câmera do celular, apontar para o controle da TV e apertar os botões, você consegue ver o infravermelho que sai do controle. Se não for uma TV muito boa que já é Bluetooth, mas se for infravermelho, você vê, você consegue ver pelas câmeras do celular, porque essas câmeras do celular são sensíveis a infravermelho, elas usam isso quando você tenta tirar foto no escuro, elas somam um pouco do infravermelho ali para melhorar a imagem, deixá-la mais clara. Então, o ponto-chave que eu quero que vocês guardem é o que você vê depende do que você está usando para ver. Essa é a primeira coisa que precisa ter em mente aqui e vai ser muito importante mais para frente. Se eu continuo descendo, eu vou para o ultravioleta, certo? Aqui tem alguns vírus, né? Aqui está o HIV, por exemplo, que é bem pequenininho, e aqui está a menor coisa visível com o microscópio óptico, certo? Que, obviamente, não podia estar muito longe da onda que a gente usa para ver, porque o microscópio óptico, ele pega só aquela onda e ele melhora a sua definição visual. Ele não muda a frequência da luz, certo? Daí para frente, você já tem que usar outros aparatos. E aqui a gente está em micrômetro, que é 10 a menos 6 metros. Se eu continuo descendo, ainda passo aqui por algumas coisas que a gente constrói, essa é a menor máquina que a gente faz. Hoje, esse tamanho provavelmente está desatualizado, é 25 nanômetros, já tem os processadores Intel aí com tecnologia menor que 25 nanômetros, né? Eu não sei onde está agora. Sete, sete. Então, já é... Mas é dessa ordem, certo? Uma ordem de grandeza menor que essa. Isso é o componente básico de qualquer circuito, certo? Basicamente, um circuito é uma combinação de um monte desses caras. E, então, essa é basicamente a menor máquina que a gente constrói hoje. E aqui tem, provavelmente, o tamanho das próximas gerações de máquinas, que são os nanotubos. toda essa tecnologia do grafeno vai entrar aqui, a gente vai construir coisas dessa escala, né? Logo, logo. E aqui está um comprimento de onda já agora bem alto, o raio-x, certo? O raio-x é perigoso porque ele já está numa ordem que ele consegue interagir com átomos, ou seja, e principalmente é ruim quando ele interage com os átomos do nosso DNA e arranca um... isso causa problema, certo? E aí, se eu descer mais um pouquinho, finalmente, eu estou entrando na física que eu quero falar, que é a física atômica. Eu vou ir um pouco mais fundo que a física atômica, mas aqui aparecem os átomos maiores, né? E se eu descer mais um pouquinho, eu acho o átomo de hidrogênio que é o que a gente sabe calcular melhor. Tem uma coisa grotescamente errada com essa figura? Alguém consegue ver o que tem de errado aí? Hein? Alguém... Não, não é... Os elétrons do hélio também, mas assim, dentro da... dessa lógica até que passa, mas alguém falou a coisa certa, só que eu não vi quem foi. Não, essa é o que está certo, essa escala, 10 a menos 1. Olha, o tamanho do elétron grotescamente, porque o elétron não tem tamanho, mas tem um outro tamanho ali. Não. Não, é mais ou menos do mesmo tamanho. Não, a instância entre o núcleo e o elétron é exatamente o que ele quer mostrar aqui, é 10 a menos 10, está certo. o tamanho do núcleo. O núcleo tem tamanho, então ele poderia desenhar um tamanho, certo? O elétron não tem jeito, se ele tentasse desenhar o elétron sem tamanho, a gente não ia ver, então ele tinha que pôr um tamanho para poder desenhar. Agora, o núcleo não, o núcleo tem um tamanho, nós vamos discutir esse tamanho hoje, certo? e esse tamanho está errado, certo? Então, aqui está o tamanho do átomo, certo? Da ordem de 10 a, um angstrom, que é 10 a menos 9 metros, não, angstrom é 10 a menos 10, mas os maiores átomos têm da ordem de nanômetro, certo? 10 a menos 9 metros, e se eu entrar mais, aí aparece de verdade o tamanho do núcleo, aqui eu entro nos raios gama, certo? Então, coisas que envolvem, por isso que fiz a nuclear, está associada a raio gama, toda vez que você ouve, bom, tem um Hulk lá, teve uma explosão, esse é o raio gama, está aí, porque o raio gama tem um comprimento de onda tipicamente associado a tamanhos menores do que o do átomo, e aqui está o tamanho do núcleo, tem núcleos maiores, tem núcleos menores, certo? A escala é 10 a menos 15 metros, certo? Provavelmente é até aqui que a maioria de vocês já viu, ou já ouviu falar, pelo menos, certo? Daqui para baixo, né, começa o que a gente chama hoje de física de partículas, certo? Já foi física de partículas estudar o átomo, certo? Hoje, física de partículas é estudar coisas menores do que o átomo, certo? É saber do que que o próton e o nêutron que estão lá no núcleo do átomo são feitos e... Se eu desço mais um pouco, o problema é esse, ó. Então, essa frase tem que ser levada a sério. O que está escrito ali é que qualquer tamanho menor do que esse não pode ser confirmado. E por não pode ser confirmado, quer dizer, os caras que fizeram essa animação inventaram, certo? Eles estão usando uma coisa que chama comprimento de onda compton dessas partículas para dizer o tamanho delas, mas isso não procede, certo? Então, esquece daqui para frente todas as coisas que a gente descobriu até onde a gente sabe tem tamanho zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tamanho delas é menor do que o menor tamanho que eu sou capaz de medir. Você assume que ela é fundamental e tem tamanho zero, mas isso há de ser determinado, certo? Vamos dar uma olhada. Então, a gente descobriu do que que os prótons são feitos, vai ter aí, mas ignora os tamanhos. O ponto importante que eu quero que vocês percebam, tem aí uns quarks, já já eu vou falar deles, mas os tamanhos são todos inventados, todo mundo aqui tem tamanho zero até onde a gente sabe, mas o ponto-chave é eu quero que vocês olhem essa escala aqui. E eu vou indo para frente porque vocês perceberam que até aqui em todas as ordens de grandeza tem alguma coisa que a gente viu e sabe mais ou menos o que tem lá e como a gente estuda, certo? dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é um tamanho teórico, certo? Ele é uma previsão da relatividade geral, é o tamanho a partir do qual não faz sentido falar em tamanho, porque o espaço-tempo está se fechando sobre ele mesmo já, porque você botou tanta energia num ponto que não faz sentido falar de tamanho daqui para frente. Então, se as nossas teorias estão certas, esse é o menor tamanho possível. Entre ele e o átomo, eu não sei vocês, mas dá uma sensação de vazio, certo? Você vai passando ordens e ordens e ordens de grandeza e nada. os físicos de partículas chamam isso de grande deserto. E aí tem uma discussão enorme, que para mim parece um pouco óbvia, mas essa é a minha opinião, sobre o que significa esse grande deserto. Ele é um vazio da natureza ou ele é um vazio do nosso conhecimento? Ou seja, não tem mesmo nada lá ou é só que a gente é burro demais para pensar um jeito de olhar essas coisas? Eu sou da segunda opinião, por isso eu estou do Física de Partículas. Então, o objetivo da Física de Partículas hoje é continuar explorando nessa direção. A gente quer saber o que tem lá e a gente tem fortes razões para acreditar que vai ter coisas novas. Certo? Tem um monte de coisas que não estão explicadas e a gente espera que a explicação esteja em um bom lugar por aqui. E você vê quantas ordens de grandeza eu estou falando. São mais ou menos 17 ordens de grandeza. Certo? Então, é isso que a gente está explorando. Então, o que eu vou estar falando de vocês é a Física daí. Certo? Como eu faço para tentar olhar para dentro desse grande deserto. Alguma dúvida até aqui? Então, isso aí é uma versão de uma busca já antiga. Começou lá com os gregos. Eles propuseram que se você fosse quebrando a matéria, uma hora você chegaria na menor coisa que existe. Chamaram isso de átomo. O nome pegou, apesar do átomo não ser indivisível. Então, nosso átomo não é um átomo. Os gregos iam falar para vocês, vocês estão falando o quê? O átomo não é indivisível. Átomo quer dizer indivisível. Mas, o nome ficou para os átomos e a gente descobriu vários átomos. Então, montou essa tabela periódica, já quando estava sendo montada essa tabela periódica, ela te dá uma sensação. Eu não sei se vocês percebem que todo mundo que tem a cor parecida tem propriedades muito parecidas. E é muito estranho que duas coisas que são fundamentais e veja, o que quer dizer fundamental? Isso é uma coisa que vocês têm que absorver e refletir sobre ela. O que quer dizer fundamental? Fundamental quer dizer que ela não tem estrutura, ela não tem nada lá dentro dela que eu possa mudar. Seja qual for, porque qualquer coisa que tem uma estrutura interna, por exemplo, se controle, tem um monte de coisas acontecendo lá dentro. Se eu entrar lá e tirar qualquer parte ou mudar qualquer parte, muda o funcionamento do todo. Algo que não tem estrutura vai ser definido por algumas propriedades, mas essas propriedades não dá para mudar porque não tem nada lá dentro que eu mudo e troco aquela propriedade. Certo? Ele é definido por certas quantidades e aquilo é imutável se não há estrutura interna. E aqui você vê várias coisas que em princípio são diferentes. Ou seja, eu mudei uma parte da coisa, por exemplo, pega lá o lítio e o sódio. Eles têm a massa radicalmente diferente, mas as outras propriedades são parecidas. Dá a impressão, isso não é determinante, mas dá a impressão que tem alguma coisa lá dentro que eu consigo mudar, mas que de resto eles são iguais. Então, quando começou a aparecer essa tabela e principalmente quando ela se mostrou periódica, ou seja, que tem coisas que repetiam, os caras começaram a suspeitar que tem coisa aí. Também pelo número de átomos que descobriram. Mas isso é um desconforto intelectual. A gente tem um preconceito que o universo, o dia que a gente achar as coisas mais fundamentais do universo, tem que ter poucas delas. Mas isso é só um preconceito. Agora, a repetição, a periodicidade das propriedades é suspeita. E aí, claro, logo depois, basicamente até antes de preencher aquela tabela, já tinham descoberto uma parte da tabela, já viram que o átomo não era átomo, ele tinha uma estrutura interna, ele podia ser dividido e a gente descobriu que o átomo era feito de núcleo e elétrons, depois que o núcleo era feito de prótons e nêutrons e hoje a gente sabe que os prótons e nêutrons também são feitos de quarks. E fazendo isso, a gente foi construindo uma tabela. Ah, outra coisa, isso aqui também foi uma grande vitória do reducionismo, que era uma linha filosófica dentro da ciência que dizia que basicamente você consegue todos os fenômenos complicados na natureza são fenômenos emergentes que saem de objetos mais ou menos simples. Então, já nessa passo, a gente consegue ver que os seres vivos e coisas tão inanimadas quanto a areia só são diferentes até mais ou menos esse ponto aqui. Só são diferentes até mais ou menos esse ponto aqui. Daqui para baixo, os átomos que compõem as coisas inanimadas e os átomos que compõem a gente são basicamente os mesmos. e daqui para baixo você não precisa saber se o que você está estudando está dentro de um ser vivo ou não. Quer dizer, se você não quiser matar ninguém é melhor você não jogar um ser vivo no acelerador. Então, aí, essa aqui é o quadro mais completo que a gente tem hoje das partículas que compõem basicamente tudo que a gente vê. Vê é a palavra importante. Vocês ouviram falar de matéria escura com o Rogério matéria escura não está aí. Certo? No modelo padrão de física de partícula não tem matéria escura e essa é uma das coisas que a gente precisa resolver já de cara. Ele já está incompleto daí. Mas do que a gente consegue ver está tudo aí. Então, os prótons e os nêutrons são feitos desses quarks up e down. Certo? Se eu ponho dois up e um down eu tenho próton eu ponho dois down e um up e eu tenho o nêutron. Certo? Até o próton e o nêutron são feitos das mesmas cores. Esse elétron é o mais conhecido da gente. A gente descobre ele mais ou menos. Hoje em dia não. Hoje em dia as tomadas são seguras. Mas na minha época a gente punha o dedo na tomada e descobriu o elétron logo cedo. O fóton e o glúon mantém as coisas que a gente vê unidas. Certo? São as duas forças mais presentes na natureza. O fóton é responsável pela força elétrica e o glúon é responsável por segurar aqueles quarks dentro do núcleo. Dentro do próton e dentro do nêutron. Certo? E esses caras aqui a gente não vê eles tão fácil mas eles estão passando por nós nesse momento em quantidades absurdas. Certo? Tem mais ou menos 70 bilhões deles passando por uma área do tamanho da sua unha. Então se você ficar olhando para a sua unha tem 70 bilhões desses caras passando em um segundo aqui na unha. Sem parar. O grosso vindo do sol. O nosso sol está soltando esses neutrinos e a gente não vê eles e não morre queimado por essa onda de fluxo enorme de neutrinos porque eles passam por dentro da gente praticamente sem interagir com nada. Até a Terra é transparente para eles. Certo? Depois pensem um pouco como pode isso. Como é que ele pode passar e não bater em nada. Não quero dar resposta para todo mundo ainda. Deixa o pessoal pensar um pouco mais para frente a gente discutir isso. Mas pensa tem alguma partícula e todas são do mesmo tamanho ela não é menor que as outras. Todas têm tamanho zero mas ela passa aqui e não está destruindo nada. Você pode detectar isso? Você tem que fazer para você poder detectar ela ela quase não interage com nada. Mas de vez em quando com uma probabilidade muito pequena ela pode interagir. Então o que você faz? mas como a probabilidade é pequena se eu pegar um detetor desse tamanho a chance de interagir é muito pequena. Então o que os caras fazem é basicamente pegar minas abandonadas você pega uma mina de diamante de alguma coisa que foi feita embaixo da terra enche de água mais pura que você conseguir e cerca isso de detetores. Mas eu estou falando de volumes de água do tamanho de prédios. Então tem detetores hoje lá no Polo Sul que usam gelo para isso o Ice Cube é um cubo de gelo com um quilômetro de lado lá no Polo Sul. Certo? E aí você cerca isso de detetores na esperança que um cara desse vai passar vai interagir com algum núcleo o núcleo vai balançar vai soltar um pouquinho de luz e você vai ver. E é assim que a gente detectou os neutrinos. Certo? Diretamente. Tinha formas indiretas de saber que eles existiam. Se todo mundo estiver muito interessado eu posso falar desse experimento na semana que vem como a gente descobriu o neutrino. É mais indireto do que isso que eu falei. Mas não é só isso. Certo? Isso é o que tem na natureza no dia a dia. São esses caras. Mas se eu ponho muita energia em algum lugar e depois nós vamos entender como isso é possível eu produzo outros caras. E completo essa tabela com caras que são bem mais pesados do que aqueles que eu comecei. Todos esses aqui esses daqui esses daqui e o bóson de Higgs que foi notícia em 2012. Deixa eu ver. Agora eu estou falando com gente realmente jovem em 2012. Vocês prestaram atenção nisso em 2012? Deixa eu ver. Não, né? Pois é. É, pois é. Tudo bem. Mas em 2012 isso aqui saiu em tudo quanto é jornal quando a gente descobriu que era uma partícula que foi prevista em 64. E a gente só conseguiu fazer a tecnologia para ver ela em 2012. Então foi o último que a gente descobriu aqui. E por que esses caras não estão na natureza? Eles são mais pesados, eles têm mais energia e eles decaem nos mais leves. Nós vamos voltar nesse conceito do que quer dizer decair um pouco mais para frente. Mas o ponto-chave é que se eu fabrico um desses caras rapidamente ele desaparece. Ele transfere a energia dele para coisas mais leves e some. Então eles vivem pouco. E é por isso que só esses caras que não decaem a gente diz que eles são estáveis é muito parecido com radioatividade. Você tem urânio e o urânio vai virando outros elementos químicos. Vai acabar saindo chumbo. O urânio vira chumbo conforme ele solta a radiação. Parecido com isso esses caras decaem e somem da nossa vista. Então o que nós vamos fazer ao longo das próximas aulas é tentar construir essa tabela. Entender de onde vem as coisas que estão aí nessa tabela o que elas são como a gente sabe que está lá. E o ponto-chave que eu quero que vocês prestem atenção mais do que saber o nome desses caras porque isso é completamente relevante é quase uma coisa de zoologia ficar saber listar essas partículas o mais importante vai ter outras tem muito mais outras que são compostas desses caras. Mas muito mais importante eu quero que vocês prestem atenção como a gente sabe isso é uma coisa que está faltando no mundo hoje as pessoas perguntam como que você sabe isso de onde você tirou isso que você está falando. se todo mundo tivesse um pouquinho mais disso hoje a gente estaria em tem várias encrencas que a gente se meteu que não teria se metido. Então os prótons no real quando a gente tem metido do inverno e o elétron se não tem isso então não tem não tem certeza de nada certeza são certezas são escassas o que a gente sabe é que todos os caras estão nessa tabela são menores do que aquele tamanho que eu mostrei aquele é o melhor tamanho verificado aquilo está ligado a maior energia vocês vão ver que tamanho pequeno está ligado a energia grande eu vou tentar mostrar isso mais pra frente mas aquele aquele a gente sabe que esses caras da tabela são menores do que aquele tamanho só eles podem ser fundamentais no sentido de que existem coisas sem tamanho na natureza ou eles podem pode ser que isso não seja nem possível certo pode ser que isso não seja nem possível pode ser que tudo na natureza tem algum tamanho mas a gente não sabe responder essa pergunta tem teorias mas até onde a gente sabe os caras dessa tabela não tem tamanho então o elétron é bem diferente do próton e do nêutron ele já era de começo certo sempre foi uma coisa que eu me perguntei quando eu ouvi essa história ah pô mas o próton tem a mesma carga do elétron e a massa do próton é duas mil vezes maior que a do elétron certo a gente não sabe nem o que é carga se você for entrando no buraco do coelho tem um monte de perguntas aí que a gente não sabe responder mas esses caras até onde a gente sabe eles não tem tamanho certo lembrando que o que eu quero dizer é eles são menores do que o menor tamanho que eu sou capaz de ver só isso origem tem algumas são são mais inteligentes e outras mais bizarras então esses dois aqui eles chamam up e down por causa da forma que você estava classificando as partículas na época que eles foram descobertos né que é uma coisa que eu não vou entrar nisso mas eu vou falar só pra que chama dubleto de zospim então na época que a gente estava descrevendo o próton e o nêutron a gente via que a gente podia inventar uma partícula que chamava nucleon e que ela tinha dois estados igual vocês estão acostumados a ver quando vocês estão fazendo química que você pode pôr um elétron lá na camada um S com o spin pra cima e um spin pra baixo é o mesmo elétron mas ele pode estar com o spin apontando pra cima ou com o spin pra baixo você consegue pôr dois era mais ou menos a mesma ideia a ideia é que tinha uma partícula que chamava nucleon e que o estado spin pra cima dela era o próton e o estado spin pra baixo era o nêutron e você consegue trabalhar com isso porque do ponto de vista da física nuclear o próton e o nêutron são iguais porque a força elétrica o próton tem carga positiva o nêutron não mas a força elétrica dentro do núcleo é tão fraca comparada com tudo que acontece lá que você consegue escrever o próton e o nêutron como se fossem iguais ignorar a força elétrica então eles são basicamente a mesma partícula em dois estados eu consigo transformar um próton num nêutron inclusive soltando um pion que eu vou falar depois então a mesma coisa o up e o down o up e o down eram parceiros de um dubleto também e o up era o de cima que convencionou-se chamar o cara mais carregado ordenar os caras aqui dentro pela carga quanto mais carga o cara tem mais alto eu ponho convencionou-se chamar o cara que tinha mais carga a carga do up é dois terços está escrito lá e a do down é menos um terço então esse é o de cima chamaram de up e o de baixo chamava down aí descobriram outros quarks esses caras aqui que são muito parecidos com o up e o down esse foi descoberto primeiro e ninguém esperava ele porque estava todo mundo pensando em termos de dubletos só podia ter dois aí chamaram ele de estranho porque ele era estranho ele não cabia no dubleto aí o outro vai ficando cada vez pior aí o outro o outro foi um cara que descobriu e ele chamou de charmoso sabe por quê? porque tinha o queijo favorito dele tinha dois sabores o estranho e o charmoso ele falou já mantemos estranho naquele cara eu vou chamar ele de charmoso então é por causa de uma marca de queijo certo? e aí por aí vai esse o top e o bottom é a mesma coisa só que como eles são os mais pesados da família esse é pra cima esse é o top é o mais pra cima a gente faz qualquer coisa físico faz qualquer coisa você vai pra Congradifício já estou enjoado dos trocadilhos com Guerra nas Estrelas do pessoal que faz matéria escura já perdeu a graça porque eles estão fazendo trocadilho há 15 anos eles continuam o Dark Side tem um experimento milhões de dólares investidos num experimento que chama Dark Side então nome em física não dá pra levar muito a sério a gente não é muito sério alguma outra pergunta? o bottom é a mesma ideia então eles botaram tem um par que é pra cima e pra baixo também só que como esses caras são mais pesados em vez de chamar de Up e Down eles chamam Top que é o Top e Bottom que é o Fundo só porque é mais baixo do que o Down sei lá é arbitrário esses aqui foram um pouco mais sérios esses nomes aqui são um pouco mais sérios isso aqui é só porque eles estavam continuando o alfabeto grego o Tal mas o Mion é porque quando ele foi descoberto eles estavam tentando entender como que os prótons ficavam dentro do núcleo certo? porque você está pondo cargas positivas muito perto uma da outra e quanto mais perto você chega quem já tentou encostar dois imãs de frente um pro outro percebeu quão complicado isso é você enfiar duas cargas positivas num espaço do tamanho do núcleo é parecido a força que está empurrando uma pra longe da outra é enorme então claramente tinha uma outra força mantendo elas ligadas e os caras começaram a tentar entender que força era essa e baseado no tamanho do núcleo dava para ter uma ideia qual era a massa dessa partícula que fazia a interação entre o próton e o nêutron e mantinha eles ligados e eles batizaram isso de Mion que quer dizer é meio é o meio que liga os caras e o cara preveu que a massa deveria ser da ordem de 100 Mav que é uma unidade de massa depois eu vou falar e aí acharam esse cara que tem a massa certa e batizaram ele de Mion depois descobriu que não era ele que fazia isso mas o nome já tinha pegado e ele ficou com o nome Mion a única coincidência que ele tem com a partícula que faz essa ligação entre os prótons e nêutrons é a massa dele é parecida a partícula que faz essa ligação de verdade é o pion que veio depois e aí quando chegou na época do pion a gente simplesmente estava pegando porque eu vou mostrar para vocês estava descobrindo tanta partícula que você ia no alfabeto grego escolhia uma letra qualquer lá que ainda não tinha sido usada e batizava e aí a primeira que usaram uma das primeiras foi o pi depois tem ômega deltas tem uma zoologia e aí ninguém mais se deu o trabalho de pensar muito no nome das partículas me dá a primeira letra grega aí que está sem uso ele tem uma pergunta lá e depois ele você vai ver que as duas coisas são muito parecidas no momento que a gente entra em relatividade restrita então eu vou falar um pouco sobre isso eu vou falar um pouco sobre isso mas isso é massa se você falar ah, mas essa partícula tem porque quais definições de massa que você pode usar na real o que você pode falar massa inercial que é o o que quer dizer é quão difícil é dado que eu aplico uma força no negócio quão difícil é fazer ele mudar de direção ou de velocidade certo e massa gravitacional que é quanto a tração gravitacional a coisa gera uma vez que eu ponho lá se eu colocar um monte de energia num certo ponto né isso é exatamente a mesma coisa do que a massa porque vai gerar a tração gravitacional também vai ter algo similar a uma inércia mesmo que a coisa não tenha massa mesmo um fóton é um fóton com muita energia é é se eu quero aumentar mais a energia dele a dificuldade de fazer isso é proporcional essa grandeza então no fim quando você vai para a gravidade geral a massa inercial e a massa gravitacional são a mesma coisa se chama princípio da equivalência e é verificado experimentalmente com uma precisão já grande então não tem diferença na real não tem diferença e nós vamos entrar um pouco nisso um pouco mais pra frente tinha uma pergunta lá em cima então força nuclear forte então força nuclear forte é essa que eu falei mediada pelos pions que mantém o núcleo e o o o o próton e o nêutron grudados um no outro e os prótons e prótons nêutrons e nêutrons e a gente sabe que essa força nuclear forte ela é no fundo uma uma força intermediada efetiva desses gluons o que quer dizer efetiva se eu pego dois atos pega pensa na água eu estou ligando átomos de hidrogênio no átomo de oxigênio certo tanto o átomo de hidrogênio quanto o de oxigênio são neutros mas eu digo que é a força elétrica que liga um no outro como? se eles são neutros você já pensou nisso? alguém chuta? tá mas o que quer dizer isso? então essa é a eletronegatividade que ele está falando mas mas se eu pensar no átomo de oxigênio tem que imaginar um átomo de oxigênio é um núcleo com os elétrons mandando embaixo e passa um hidrogênio que é outro núcleo com os elétrons embaixo como é que eles se ligam? ele ele consegue substituir ele então ainda assim ele tem força elétrica ele tem elétrons exatamente então de alguma forma você tem um núcleo aqui de oxigênio os elétrons aqui eu não vou tentar fazer em estala certo? tem um outro núcleo aqui e os elétrons vão embaixo em volta e tem forças atrativas entre os elétrons que estão aqui e aquele núcleo que é positivo tem forças atrativas entre esses elétrons e aqui tem forças repulsivas entre esses elétrons forças aqui entre os núcleos estão muito longe e de alguma forma a soma de tudo isso cria uma força que a gente chama de Van der Waals que mantém eles ligados a mesma coisa está acontecendo lá o gluon está dentro do próton ele está dentro do nêutron eles estão trocando pions e o pion é feito de quarks e gluons também mas a soma de tudo isso é a força nuclear forte por trás dela está a força forte a cromodinâmica quântica que é criada por esse carro e a força fraca que você falou é criada por esses dois caras e ela praticamente só aparece em decaimentos ou em espalhamento de neutrinos e aí a primeira pista para a resposta que eu falei pensem nisso tem algumas mãos mexendo era só brincando com a caneta não? mais alguma coisa? ah, sim é, num estilo mais fundamental tem uma definição do que a carga agora por que que coisas muito diferentes em si tem a mesma carga ou por que que esse cara é dois terços e esse é menos um terço e esse é menos um toda linha aqui tem a mesma carga até aqui esquece os caras em azul e esses os fermions cada linha aqui todo mundo aqui tem carga zero todo mundo tem menos um, menos um terço e dois terços por que que os caras tem essa carga não sei e vocês notem aqui o que que eu falei da tabela periódica agora há pouco que a periodicidade o fato que eu tinha propriedades que se repetem era um pouco suspeita certo aqui ó todo mundo nessa linha tem exatamente todas as mesmas cargas todas as mesmas propriedades a única diferença entre o charme e o up o top e o up é a massa aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa aí você precisa decidir se essa tabela já está grande demais para o seu conforto ou não mas que já tem uma certa periodicidade acontecendo aqui ela está aí e nós não sabemos por que de novo essa é uma das coisas que se você é matemático tá, pode ser pode ser que o universo seja feito dessas partículas e pronto e por coincidência elas são iguais mas físico opera um pouco mais pelo faro né então isso aí me deixa super super motivado né mais alguma pergunta me avisa quando a gente estiver perigosamente perto do é tá bom então vamos ah fala é porque tem algumas tem duas as minhas que são verdes e outras ah então essa aqui são eu vou explicar isso com mais detalhe mais pra frente mas isso tem a ver com qual é a diferença das forças que esses caras sentem então os caras em verde são os quarks os caras em amarelo são os leptons a principal diferença entre os verdes e os amarelos é que só os verdes interagem com esse cara então só os quarks sentem o glum e tem essa força mais forte de todas que é a cromodinâmica quântica os leptons aqui a grosso modo interagem com essas outras três forças que é a fraca e a elétrica certo mas os neutrinos por ter carga zero não tem a elétrica tem só a fraca e todo mundo interage de uma forma ou de outra com o Higgs que é o cara mais estranho da família toda e essas cores aqui tem a ver com o spin então esses caras tem um spin que é meio ou seja ele pode estar só pra cima ou pra baixo isso é uma coisa de mecânica quântica que eu não vou entrar certo mas por ter spin meio esse spin pode estar só pra cima ou pra baixo esses caras em azul tem spin 1 então tem 3 jeitos de orientar o spin pra eles pra cima perpendicular ao que você está usando pra medir ou pra baixo e esse cara tem spin zero ele não tem spin certo os caras tem spin inteiro a gente chama de boson os caras tem spin semi inteiro a gente chama de fermion e tudo isso é um monte de nomes que vocês vão esquecer antes de chegar no café e não é importante nada disso é importante eu estou falando só pra falar mas o importante é saber como a gente vê essas coisas qual é a manifestação delas esses nomes todos parecem um pouco biologia de antigamente você vai lá tem as espécies subespécies ordens isso aí não é muito importante não se foquem nisso tá tinha mais uma é a interrogação então isso está ligado essencialmente ao que são de verdade essas partículas então nós vamos passar as próximas aulas não sei até quando falando delas como se elas fossem bolinhas andando por aí não são bolinhas e nem são pontos também elas são aí eu vou falar uma palavreada aqui só pra elas são excitações de um campo quântico então pra todo campo que tem na natureza que for quantizável você vai ter como se fosse ondinhas que aparecem naquele campo como se eu perturbasse se o mar fosse um campo a onda é uma excitação do campo as partículas são as ondas desse mar a gravidade que é a força que está faltando aí a gente não sabe rigorosamente falando a gente não sabe como é o comportamento quântico dela se você assumir que é parecido com o dos outros você vai ter uma excitação do campo gravitacional que a gente vai chamar de graviton e você consegue meio que adivinhar as propriedades desse cara mas tem dois pontos primeiro a teoria que faz isso não é muito consistente ela tem problemas sabe que a gente ainda não resolveu se você tenta extrapolar ela a tamanhos arbitrariamente pequenos e outra ela só precisa aparecer naquele menor tamanho que eu falei lá na escala de Planck lembra que eu fui até o fim é por ali que você precisa saber essa teoria então o primeiro ponto é eu não sei se dá pra levar essa energia essa teoria fazer ela ser válida pra energias arbitrariamente altas e segundo a gente não viu experimentalmente o graviton porque a interação gravitacional é muito fraca muito, muito, muito muito fraca tanto que você tá aí eu tô aqui tem gravidade entre nós e eu não tô muito preocupado com isso ela é muito fraca você precisa de quantidades de matéria enormes pra perceber a gravidade então a gente não viu o graviton então eu não ponho ele na minha tabela porque o que tá aí na tabela são partículas que a gente viu eu já fiz apresentações como essa antes de 2012 eu não tinha o Higgs na tabela o top também foi descoberto mais ou menos o tau foi descoberto mais ou menos quando eu tava terminando o curso de física e o top quando eu tava começando então pelo menos três dessas partículas foram descobertas quando eu já tava estudando física o Rogério que tava aqui chamar o Rogério de velho agora uma boa parte dessa tabela ele acompanhou tá gravado né ele lembra quando saiu isso aqui tá então mais ah mais um que ligação isso tem e se tem qual ligação isso tem com a teoria das cordas então a teoria das cordas é uma das opções teóricas que a gente tem pra dizer como que é a gravidade quântica né mas a própria teoria das cordas tem coisas inconsistências dela que não estão resolvidas ainda e de novo é uma teoria pra você verificar ela você vai ter que chegar naquela escala pequena lá né então ela é compatível com tudo que a gente faz mas não é verificada experimentalmente e nem do ponto de vista puramente teórico tem problemas que não estão resolvidos você não entende bem o que está acontecendo mas ela é uma opção ela 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 dá uma opção de como poderia parecer a gravidade quântica tinha uma lá em cima também você alguém levantou a mão lá em cima desistiu ah vai lá loop quantum gravity são competidoras elas são são versões diferentes do que pode estar acontecendo aqui né aqui ó tanto que eu acho que botaram as duas aqui tá lá a loop quantum gravity está mais ligada a isso aqui a teoria de cordas está mais ligada ali e eu não vou falar detalhes de diferenças entre as duas por uma razão bem simples eu não sei não é a minha área essa essa pergunta era boa pro Ney ele trabalha com teoria de corda certo mas tem diferenças mas nenhuma das duas resolveu o problema do ponto de vista teórico nenhuma delas responde todas as perguntas que a gente tem sobre a gravidade quântica e nenhuma das duas foi verificada experimentalmente porque nossos aceleradores estão muito longe de chegar aqui qual o comprimento de Planck não não a singularidade primeiro singularidade em física quer dizer eu estou fazendo a conta errada é isso a gente já achou singularidades em várias vários contextos diferentes e tipicamente o que acontece é o seguinte eu estou prevendo eu estou fazendo uma teoria aqui é uma grandeza qualquer aqui é um outro parâmetro qualquer certo e eu estou com a minha teoria falando se eu vou mudando esse parâmetro eu vou prevendo o que acontece com aquele observável e eu medi e verifiquei a minha teoria aqui e eu falo ah então essa teoria está certa está batendo com os pontos e aí eu estico ela para cá ela faz assim e a previsão é que tem alguma coisa na natureza que eu deveria medir e dar infinito não tem infinito na natureza até onde a gente sabe então tipicamente quando isso acontece significa que quando você chegar aqui essa teoria que você estava usando aqui não vale mais e tem uma continuação da sua teoria tem outra cor aqui que é outra teoria que faz isso e você estava usando o conhecimento que você adquiriu aqui para prever o que acontece lá e estava chegando à conclusão errada então o que a gente sabe é que se eu vou ensinando muita matéria num lugar só uma hora eu crio um buraco negro e lá no centro do buraco negro tem uma singularidade mas eu estou fazendo essa conta com relatividade geral se eu vou para tamanhos no centro do buraco negro que são infinitamente pequenos alguma hora eu tenho que usar gravidade quântica que eu não sei e talvez a gravidade quântica não preveja nenhuma singularidade lá muito provavelmente então ninguém nunca mediu singularidade nenhuma experimentalmente então a singularidade tecnicamente significa que você tem que usar outra teoria quando você chega você saiu dos limites de validade da sua teoria isso é normalmente o que acontece esse comprimento de Planck a definição dele é as escalas em que eu não posso mais se eu ponho matéria num tamanho tão pequeno eu não posso mais tratar a gravidade como fraca e nem clássica eu tenho que fazer gravidade quântica certo e aí fica sem sentido falar de distâncias menores do que é basicamente eu estou criando um buraco negro desse tamanho e aí provavelmente a teoria que vai descrever isso não vai envolver distâncias nem tempos tinha mais uma mão não? ah lá lá foi hein? essa é difícil essa é difícil energia a definição mais rigorosa que eu posso dar é que a energia é uma quantidade conservada né e isso vem do fato tem um teorema chama teorema de nether certo madame nether todo mundo quem não sabe acho que é um homem porque parece que só tem homem mas tem mulheres também fazendo coisas muito importantes lá no passado então a madame nether fez um teorema uma das maiores mentes matemáticas da história ela fez um teorema que mostrou que toda vez que você tem um parâmetro que você pode mudar no seu sistema tem uma grandeza conservada associada a ele e a invariância da física por translações no tempo ou seja se eu fizer um experimento hoje amanhã ou daqui a 10 dias a física não mudou implica que tem uma grandeza conservada e isso é a energia então ela está ligada a uma coisa muito fundamental da natureza se as leis da física não ficam mudando tem uma grandeza conservada chama energia essa grandeza pode se manifestar de várias formas então eu consigo passar a energia de uma forma para outra a energia pode estar na forma de movimento ela pode estar na forma de massa então uma partícula muito pesada e uma partícula leve se movendo a velocidade perto da luz podem ter a mesma energia porque tem formas diferentes você pode armazenar de energia do ponto de vista mais fundamental só tem essas duas formas mas a gente sabe que no mundo nosso movimento por exemplo pode ser um movimento de um monte de átomos e a gente chama isso de temperatura está somando que meio toda a energia cinética de um gás isso é uma forma de energia temperatura você pode armazenar isso com uma energia potencial tem uma coisa aqui que está querendo cair então tem uma energia associada a isso se você vai para o modo mais fundamental ela está guardada no campo então tem um campo gravitacional entre o chão e isso que está armazenando energia e quando eu levo a massa perto do chão o campo tem menos energia essa energia vira movimento da coisa que caiu então essa grandeza é conservada mais que isso eu não sei é a mesma resposta que eu teria para a carga a carga é outra grandeza conservada associada a outra simetria outra mudança momento quem já ouviu falar de momento eu vou falar um pouco mais para frente de momento o momento também é previsto pelo Teorema de Nedra com uma grandeza conservada pelo fato de que o espaço é translações espaciais então se eu fizer meu experimento aqui ou aqui ele é o mesmo então tem uma translação do meu sistema de coordenadas eu posso pôr ele lá ou pôr aqui a física é a mesma isso implica na conservação de momento o fato de que eu posso girar o meu experimento e o resultado dar o mesmo implica na conservação de momento angular quem nunca ouviu essas palavras pode ignorar tudo que eu estou falando mas a maior parte dessas grandezas conservadas está ligada a alguma simetria pelo Teorema de Nedra isso é uma das coisas mais fundamentais que a gente descobriu foi o Einstein que começou com essa graça e aí foi assim que ele conseguiu prever o que ia ser observado antes de ser observado ele assumiu uma simetria para ele era boa a princípio certo tem que ser verdade e ele previa a física sim e por isso que a física de partículas teve um monte dessas partículas foi prevista antes de ser descoberta o que está por trás disso é o conceito de simetria fundamental eu não sei se vai dar para a gente entrar nisso porque isso é complicadíssimo de mostrar mas é daí que vem a energia não consegui te ouvir não a energia é uma coisa que é constante é claro quando eu falo que a energia é uma coisa eu não estou dizendo nada mas ela é definida por essa propriedade de que ela se conserva e eu sei de qual simetria vem essa conservação é o máximo que eu sei o que é massa o que é carga o que é espinha não sei são propriedades dessas partículas elas são propriedades conservadas mas se você tentar ir mais fundo que isso eu não sei ninguém sabe é talvez deixe de ser o dia que a gente souber mais sobre a natureza mas até esse ponto são grandezas conservadas é uma das e eu consigo te explicar todas sobre as manifestações se eu ponho energia numa coisa o que vai acontecer se eu tiro o que vai acontecer agora o que é energia é mais complicado é como temperatura calor calor antes do pessoal descobrir o modelo atômico e saber da cinética dos gases e dos líquidos não estava claro o que era calor era uma coisa que você podia pôr podia tirar dependendo do material você põe a calor a temperatura aumentava o outro você põe a calor aumentava mais ainda depois que a gente teve uma teoria completa do movimento dos gases a gente viu que o calor e a temperatura eram manifestações de movimento das partículas que estavam fazendo gás mas antes de ver isso a gente não sabia o que era calor pode ser que energia o espinho essas coisas um dia a gente saiba hoje é só uma coisa conservada alguém levantou a mão por aí? peraí um pouquinho mais alto isso é verdade isso é verdade o que ele falou assim eu poderia dizer que energia é tudo porque ou ela está na forma de matéria ou de radiação e eu posso é verdade mas isso não me diz o que é energia nem porque algumas coisas tem massa maior ou seja mais energia e outras tem massa menor não me diz certo? você só está dizendo tudo na natureza é feito de energia verdade certo? mas tudo na natureza também é feito de massa porque massa e energia são duas manifestações da mesma coisa mas isso não diz para mim do ponto de vista mais fundamental que a energia a discussão começa a ficar epistemológica nesse ponto tá então é melhor parar para aqui e fazer a próxima coisa depois do break né então tá bom então voltando voltando do café a gente vai olhar o primeiro experimento que começou a construir essa tabela do modelo padrão tá até daqui a pouquinho então Obrigado.